Lenheirinho Marinha naima, toma fogo Ela te abora, toca meu, 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 meu Música A porta da bulandrona, bum, cheira a vasca e alassado Ding, 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 dai, 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 dai Ding, 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 dai, 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 dai A phamtria papatara e a para-xra papapudra Seguir é gaita e joga cheiro não Eu não tenho no meu Eu não tenho no meu